Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, o vídeo nosso aqui que tem um nome basicamente autoexplicativo, então basicamente o que eu falo aqui, comento aqui, são justamente os movimentos que foram feitos durante a semana, no que tange o portfólio, a parceria da Warren, como sempre, presente aqui no vídeo de domingo, a operação dele está justamente colaborando para a gente poder manter isso aqui, sempre ajudando o máximo de pessoas possíveis e de forma gratuita, então super bem-vindo, a live no sábado e o Movimentos da Semana são onde eles aparecem, a live deles no sábado de 1h às 10h da manhã, e aqui na descrição do vídeo a gente tem sempre o link para o site da Warren, onde vocês podem olhar o novo homebroker deles, os fundos temáticos, tanto para games com travamento cambial, quanto o fundo para cannabis, que é um que eles estão desenvolvendo, aqui embaixo para abertura de conta e por aí vai. Passando para a parte dos movimentos da semana, a gente vê um aumento da posição em Guararapes, logo no começo da semana, eu vejo o momento para a operação como muito positivo, comparativamente ao que a gente viveu, enquanto a gente tinha ali um momento mais complicado de pandemia, grande parte das lojas deles, como explicado na última análise postada no segundo trimestre de 2021, no canal, muito localizado em shopping, em shopping a gente tinha ali uma dificuldade até o final de abril, por exemplo, que a gente vê nos resultados, por exemplo, do Iguatemi. O retorno aí paulatino à normalidade com maior imunização, a gente estava batendo em 51% da população imunizada com duas doses, ou uma da Johnson & Johnson, da Janssen, acaba tornando esse modelo de negócio muito mais viável, que deve refletir positivamente já nos resultados do terceiro trimestre de 2021. A queda descasada da realidade da operação abre justamente ali uma capacidade de entrada com desconto maior. A coleção da Moschino em conjunto com eles, o co-branding aí, liquidada em seis horas, dá uma noção da força do modelo de negócio, então eu vejo como muito positivo, não vejo racional. Para essa queda toda aproveitei para aumentar a posição e já está com um desconto considerável da posição aumentada em grande parte, eu vejo pelo descontrole, pânico generalizado dos atuantes do mercado, das pessoas que atuam no mercado. O aumento da posição em Melnick foi o segundo movimento, e isso com recente derretimento generalizado, que acabou afetando justamente Guararapes e várias das outras operações que eu vou falar aqui, está em grande parte muito causado pelo pânico generalizado, com a ameaça de mudança e quebra de teto de gastos. A gente vê ali com um derretimento, uma queda a mais na Melnick, eu não vejo como racional. Tenho escutado, lido aí na notícias, dizendo que o mercado, o setor de construção civil está desacelerando, está reduzindo, isso é negativo, mas o que a gente vê na verdade é um comparativo com uma base muito forte. No terceiro trimestre de 2021, para frente a gente teve ali o aumento de vendas forçado por um pent-up demand, ou seja, ficou uma quantidade considerável de vendas travadas durante o segundo trimestre de 2020 com lockdown, sem poder abrir, por exemplo, operações ali de amostra de apartamentos e por aí vai. Então você tem uma pessoa que economizou para comprar um apartamento, ela não vai deixar de comprar, então aquilo ali é jogado para frente, o que inflou os números de terceiro trimestre de 2020, quarto trimestre de 2020, primeiro trimestre de 2021, e paulatinamente aquilo ali vai diluindo essa pent-up demanda. Então você tem no terceiro trimestre de 2021 um comparativo com números muito positivos causado por esse atraso na demanda, o que faz dar essa impressão de redução no ritmo, mas não é propriamente redução do ritmo, é o comparativo com algo que tinha um algo a mais ali guardado daquele momento em que eu não conseguia vender. Então assim, com essa operação eu tenho ali o caixa zerado, que foi informado pelo Stories do canal justamente porque valia a pena alocar esse capital e agora é muito mais um jogo de aguardar e observar o que está acontecendo no mercado para poder justamente entender quais vão ser os próximos movimentos no portfólio daqui para frente. O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 22 do 10, são inúmeras operações, então assim, a gente tem ali basicamente grande parte do portfólio, isso porque grande parte desse pânico trouxe grande parte do portfólio para baixo, a gente começa com Minerva, abaixo dos R$9 eu vejo como extremamente positivo, como via antes naquele primeiro momento, o dólar alto e a arroba baixa deixa um detalhe ali para começar um fim de frenzy, para começar um movimento mais agressivo em prol da operação, que é justamente a explotação para a China ser liberada, o quanto antes isso acontecer a gente encontra para ela um cenário justamente onde o dólar está explodindo, a arroba está muito baixa e deprimida por essa demora na reabertura da suspensão de exportação de carros envolvidos para a China, e isso acontecendo a gente tem um momento único, perfeito para a operação. A Ocean Impact, sem racional, para queda forte do preço, o petróleo elevado é mais um fator que estimula projetos no setor, então não vejo racional nenhum para essa queda de derretimento, meu preço está próximo desse preço agora, meu último preço pago, a modal mais ativo, extremamente descontado, como vários outros que eu vou falar aqui, se houvesse caixa teria aumentado a posição, a evolução muito positiva da operação, com vários pontos da operação crescendo em três dígitos, não faz qualquer sentido essa queda, e esse daqui vai ser o argumento para várias dessas operações, a Guararapes, como dito, até pelo aumento de posição dá para ver, que eu acho que é uma operação muito descontada, está bem posicionada para retomado, preço extremamente descontado, a lógica muito parecida com a do Burger King e vice-versa, o Burger King muito parecido com a da Guararapes, de que com a reabertura, com volta da normalidade das operações no que tange economia presencial, a gente vai ter um reflexo muito positivo ali, Banco do Brasil extremamente descontado, não tem Medlin, não tem o governo metendo a mão naquela operação que faça esse preço de agora ser racional, a conjuntura não é, é uma conjuntura que justifique o preço derretido nesse nível, novamente, ótimo ativo, ótima operação, Multilaser, preço muito descontado, operação muito bem alinhada, a Mills é uma que entra nova aqui, avisei na sexta-feira quando o preço bateu em R$5,00 porque não estava no último movimento da semana, mais um efeito de desespero, a gente viu ali 10% de queda numa sexta-feira, nenhum sentido a operação, caixa líquido bem positiva, melhoria da operação consistentemente, então não vejo qualquer racional para isso, ômega geração, preço bem interessante para a expansão do portfólio, para a infraestrutura elétrica, vinculada ali à energia sustentável, faz total sentido em qualquer portfólio, Melnick, desconto, desculpa, abriu espaço para mais um aumento de posição, como comentado e como feito essa semana, a log é uma operação muito positiva, extremamente vinculada ao novo modelo de comércio, que envolve ali e-commerce, Last Mile, a entrega mais próxima do cliente em tudo quanto a região, muito positivo, Ultra Par, consideravelmente descontada, inúmeros reajamentos interessantes no que tange a operação, a venda de Astra Farma, venda de Oxiteno e por aí vai, todos os movimentos bem positivos que deixam ela pronta para nesse período, especialmente aí com depreciação de preços de ativos, poder entrar no mercado com caixa, permitindo ali a ela fazer movimentos mais agressivos, Neo Grid, com preço 10,6% abaixo do EPU, ativo muito positivo, não tem qualquer racional, muito vinculado à supply chain, à cadeia de suprimento, é um ativo que deve cada vez mais se aproveitar desse momento que a gente vive, onde cadeia de suprimento é uma das coisas mais importantes e relevantes que tem sido discutida nesse momento, eventualmente eu solto um podcast no componente da tese sobre isso, Burger King, com a queda recente, o preço torna muito atrativo, minha última compra feita em R$ 7,66, zero preocupado com o ativo, mesmo na lógica da Guararacos, com a volta da operação da economia mais presencial, isso daí deve reagir muito positivamente, então deve refletir no preço mais cedo ou mais tarde, você não consegue ignorar a realidade por muito tempo. MRV e Cirela, ambas, o preço ali da MRV com uma derretida descasada do andamento da operação no setor, como há algum tempo vem acontecendo, a Cirela com o mesmo efeito, talvez com delta menos de desconto, mas porque a posição, a operação é mais posicionada em alta renda, o que permite uma capacidade maior de repasse do preço, menos diversificada que a MRV, mais posicionada em alta renda, permite uma facilidade maior de lidar com a subida recente do INCC, o Índice Nacional de Construção Civil. Fleury, por último, a tese muito alinhada, não vejo qualquer racional para o derretimento, a operação continua extremamente descontada, fazendo bons movimentos, teve uma compra recente de mais um laboratório, segunda compra, a maior compra da história da empresa, então assim, não vejo propriamente qualquer racional para isso. A gente encerra por aqui, como sempre, link da Warren aqui embaixo, para poder abrir conta, ver o Home Broker novo, o fundo de games, o fundo de cannabis, que o fundo de cannabis ainda não saiu, vale lembrar, mas está sempre ali embaixo. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, é uma home investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada definitivamente, mas estou sempre ali, para tirar dúvida de quem precisar, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo, e até a live amanhã, segunda-feira, 8 da noite, 2 horas direto com vocês. Valeu, galera!